O Brasil foi eliminado da Copa América nos pênaltis para a seleção do Uruguai nas quartas de final. Eu, sinceramente, esperava um jogo em que a seleção uruguaia, que na minha opinião hoje é melhor do que a seleção brasileira, fosse vencer até mesmo no tempo normal. O jogo foi até mais parelho e mais equilibrado do que eu imaginava. A decisão foi nos pênaltis. Mas o Uruguai, que vinha fazendo uma campanha muito superior à nossa e que, na minha avaliação, tem uma seleção melhor do que a nossa no momento, o Uruguai passou e era o favorito. E eu acho, sinceramente, que chegou o momento de nós fazermos uma reflexão muito profunda em relação ao futebol brasileiro. O Brasil teve ontem mais um fracasso, mas se você reparar, isso vem acontecendo já há muito tempo. O Brasil vem perdendo competições na base, onde era dominante, perdendo sul-americanos e mundiais, sub-15, sub-17, sub-20. O Brasil perdeu o final de Mundial sub-20 para a Sérvia. O Brasil foi eliminado por Israel. O Brasil está fora da Olimpíada no futebol masculino. Isso são alguns exemplos que me vêm à cabeça ao momento de uma série de fracassos e eliminações da seleção brasileira. A do jogo contra o Uruguai, nesta edição da Copa América, foi apenas mais uma. Claro que Dorival Júnior tem culpa. Claro que os jogadores têm culpa. Mas a reflexão que eu proponho é a seguinte. Chegou a hora de uma mudança geral no futebol brasileiro. Primeiro, em termos de mentalidade, nós temos que admitir, de uma vez por todas, que há muito tempo, mas há muito tempo, nós não somos os melhores do mundo no futebol. Temos que parar com essa ladainha de que nós somos o Brasil, pentacampeão do mundo, e que não podemos ter um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, porque o Brasil tem que ser dirigido por brasileiro, porque nós somos o Brasil. Está aí. Eu acho que nós temos que baixar a bola e ter humildade. Tem muita gente influente, famosa, que fala isso. O Brasil tem que ser dirigido por um técnico brasileiro. Meu Deus do céu! Qual técnico brasileiro, nos últimos anos, é superior a Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Nenhum. O Tite é o treinador brasileiro que consegue competir com esses dois. Dá para entrar numa disputa. Tirando ele, gente, não dá. E o Tite já dirigiu o Brasil por seis anos, duas Copas do Mundo, e não vai voltar. Então, nós não temos um treinador no momento que consiga dirigir a seleção brasileira e fazer a reforma que ela precisa. Mas a reforma maior tem que ser administrativa. Começa pela CBF. Edinaldo Rodrigues é o atual presidente. Essa história do Antielote pegou muito mal. Depois, Fernando Diniz, Dorival. Mas o Edinaldo é agora. O Brasil está mal há muito tempo, como eu citei. Nós vamos completar dez anos do 7x1. Dez anos. E o que mudou, minha gente? No geral, o futebol brasileiro é muito mal administrado na CBF e nos clubes. E os clubes são fundamentais no futebol. Sem clube, não há futebol. Eslogan da Rádio Clube de Pernambuco, e que também a Rádio Clube do Pará usa. Sem clube, não há futebol. E é a mais pura realidade. Sem clube, não tem torcida, não tem jogador, não tem ídolo, não tem federação, não tem seleção, não tem CBF, não tem campeonato, não tem transmissão, não tem nada. Sem clube, não há futebol. E os nossos clubes estão mal há muito tempo. Aí você vai falar, porra, eu sou torcedor do Flamengo, o Flamengo está muito bem, parabéns, está muito bem mesmo. Ah, eu sou torcedor do Palmeiras, o Palmeiras está muito bem, parabéns, está ótimo, parabéns. E quem mais que vai falar isso? Flamengo, bilionário, arrebentando, da maior potência da América financeiramente. Arrebentando. Palmeiras, muito bem, financeiramente, ganhando títulos. E a partir daí? Ah, o meu clube virou SAF, eu estou competindo, é o caso do Botafogo agora, é o caso do Bahia, e outros times. Gente, se viraram SAF, é porque estavam sendo mal administrados. E a má administração permitiu que esses clubes fossem comprados, fossem salvos. o Bahia até se encontrava numa situação melhor, mas o Botafogo estava muito mal, o Vasco estava muito mal, e continua mal, o Cruzeiro estava muito mal, e tantos e tantos outros exemplos aqui. se nós olharmos no geral, no macro, não olhe apenas para o seu clube, porque o seu clube, que está muito bem, e aí o recado é para Palmeiras e Flamengo, ele não consegue nada sozinho. Tem que ter outros clubes, tem que ter um futebol forte. O Corinthians é um grande exemplo. pela força que é. Olha como se encontra o Corinthians. E isso não é de hoje. Então o torcedor, ele quer saber só de vitória e de título. Não importa se o time dele virou SAF, se foi vendido, se está ganhando, está tudo bem. Mas se você fizer uma análise fria, o futebol brasileiro não está nada bem. A maioria dos clubes são mal administrados, e muitos deles estão virando SAF exatamente por causa disso, porque não tinham mais jeito. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza. já começa a ficar difícil agora de achar outros exemplos. Bragantino se associou a uma grande empresa internacional que administra o clube, que incorporou o clube. E é um outro modelo de negócio. E as outras SAFs que estão se espalhando cada vez mais. Por quê? Porque o futebol brasileiro é mal gerido. E quando você fica frágil, você permite que essas possibilidades aconteçam exatamente para alavancar negócios que vão render muito dinheiro, mas que cria também uma situação que é a seguinte na cabeça do torcedor. Ah, o meu clube virou SAF e agora tudo vai dar certo. Não é o caso como estamos vendo. Tem SAF boa e tem SAF ruim. E você pode ter certeza. Se o seu time virou SAF, é porque ele estava numa draga danada. Porra, João Milher, mas o que isso tem a ver com seleção brasileira? Tudo a ver. Porque seleção brasileira existe por causa dos clubes e os clubes mal administrados viraram um celeiro de empresários que acumulam ali negócios e mais negócios. Tem clube que o empresário tem mais força e mais poder do que o presidente do clube. Que ele manda no clube. E isso dos clubes sai e vai se irradiando para as confederações, para as seleções, para as categorias de base, de clubes e de seleções. A presença dos empresários ela é muito forte. Mas por que é muito forte? Porque o nosso futebol é pessimamente administrado e por isso, até mesmo para sobreviver, falando dos clubes, e para ser também conivente em muitas situações, isso acaba ganhando força. E isso tudo afeta o nosso futebol como um todo. Os jogadores cada vez mais saem cedo daqui porque os nossos clubes não têm a mínima condição de competir e ficam, pelo contrário, rezando para que apareça uma proposta para que o jogador seja vendido. São poucos os times. Eu acho que só o Flamengo fez isso. Ah, oferece 12 milhões de euros. Não, não quero não. Flamengo e Palmeiras. Só. Ah, estamos bem na Libertadores e tal, ganhando tudo desde 2018 que os argentinos não vencem. Quem venceu o Libertadores nesse período? Flamengo duas vezes, Palmeiras duas vezes, e o Fluminense uma vez que aproveitou uma oportunidade que surgiu. É isso. O Atlético Mineiro teve um momento muito bom recentemente porque aquele que virou dono da sua SAF atual, quando não era SAF, decidiu fazer um grande aporte de dinheiro e aí o time ficou muito forte naquela temporada e ganhou títulos. Mas depois foi obrigado a virar SAF por causa de uma situação delicada do clube. Tudo isso afeta o nosso futebol. Além de uma má gestão, um distanciamento. O 7x1 foi uma facada no peito do torcedor brasileiro, que ficou muito magoado e frio com a seleção brasileira. E antes do 7x1, ele já se sentia distante e abandonado pela seleção brasileira. Porque o Brasil, nesse balcão de negócios que virou o futebol, muitas vezes foi jogar nas Ilhas Farrell, na Malásia, em Singapura, e não jogava no Brasil. Então, a seleção foi ficando distante, foi se afastando, foi para longe, e tudo isso somado com o 7x1, com distância da torcida, com balcão de negócios, com empresários, com má administração dos clubes, má administração da confederação, o resultado, fracasso atrás de fracasso. Não ganhamos uma Copa do Mundo desde 2002, e sinceramente não sei quando voltaremos a ganhar. Não produzimos mais jogadores extraordinários, temos uma grande quantidade de jogadores bons, extraordinários, como já tivemos um dia, não estamos produzindo. O último foi Neymar. Vinícius Júnior é uma esperança? É, mas está demonstrando que ainda não correspondeu, talvez ainda não esteja preparado para esse desafio na seleção brasileira. no Real Madrid está. Ele é o cara. Na seleção brasileira decepcionou na Copa América, e ele é o grande jogador dessa geração. Existem esperanças, como esse Estevam que está surgindo agora, no Palmeiras, que mostra que é diferente. O Hendrick começa a ser bastante questionado, mas é muito jovem, não jogou bem contra o Uruguai. essa coisa de botar treinador brasileiro na seleção levou Fernando Diniz após o Tite e agora o Dorival que não estão preparados para dirigir a seleção brasileira. o Dorival é um cara que tem uma carreira de treinador que merece todo o respeito, que conquistou muitos títulos, que é um cara gente boa, um cara querido, ele é uma unanimidade no meio do futebol, e isso muitas vezes leva a uma exaltação ao Dorival da mídia. Ele é um cara gente boa, ele é bom treinador, mas não é para a seleção brasileira, assim como Fernando Diniz não é para a seleção brasileira, assim como Renato Gaúcho talvez um dia até já tenha sido, mas no momento não dá. O Cuca que já foi tão falado não dá. O Tite já foi, agora está em outra. é o melhor que eu acho brasileiro que nós temos para, e talvez um único. Rogério Sene ainda não se firmou, quem mais? Precisamos ter alguém de fora. Mas isso é só uma ponta do iceberg. O problema do futebol brasileiro está na sua estrutura e na sua gestão. de clubes, federações e confederação. É um ambiente que propicia pela fragilidade do sistema que negócios virem prioridade e isso a longo prazo trouxe um prejuízo enorme. desde 2006 nós não temos uma seleção que coloque medo nos adversários. Em 2006 perdemos a Copa, não jogamos bem, mas os adversários olhavam e viam Ronaldo, Fenômeno, Adriano, Imperador, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu, porra. de lá pra cá não temos mais isso. É hora de repensar e é hora de humildade. E o primeiro passo para reconhecer e melhorar é admitir que estamos errados, que precisamos sim desse intercâmbio. não é à toa que temos tantos técnicos estrangeiros na primeira divisão do futebol brasileiro porque Jorge Jesus veio aqui, abriu a porta e escancarou a fragilidade do futebol nacional deitando e rolando e pavimentou uma estrada que foram para ela. Abel Ferreira, Luiz Castro, Foivoda e tantos outros que estão por aqui por causa do velhinho Jorge Jesus que abriu esse caminho e escancarou a incompetência do futebol brasileiro. Talvez por isso ele seja tão odiado por aqui. Porque na minha opinião ele deveria ser o treinador da seleção brasileira. Mas tem uma resistência muito grande. Gostaria que fosse o Guardiola, gostaria que fosse o Klopp. O Klopp seria maravilhoso, o Guardiola nem se fala. Mas não dá, esses caras não vêm. Dos acessíveis o JJ na minha opinião seria o melhor. Mas, exatamente por ele ser o responsável por tirar o futebol brasileiro dessa zona de conforto, ele que já disse que tem vontade de dirigir a seleção brasileira, que largaria tudo, eu acho até que largaria o Al-Wilau lá para vir dirigir a seleção, mas ele tem pouca chance. por isso, ele incomodou esse sistema que está falindo o futebol brasileiro. Essa é a minha opinião, hein? Concorda comigo? Está tudo errado, hein? E não é de hoje, não. E não é só CBF, não. O seu clube influencia nisso. porque se não tem clube, não tem nada. E o nosso futebol está muito mal. Ah, estamos ganhando Libertadores. Está legal. Quem ganha Libertadores? Palmeiras, 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 e ganhamos porque aqui tem mais dinheiro, nossos clubes são mais ricos do que os nossos rivais. O Brasil tem uma condição econômica melhor do que os vizinhos aqui da América do Sul. Isso acaba influenciando mais, são só duas gêmeas, hein? Fluminense ganhou ano passado e tal. Mas nós estamos percebendo esse ano que foi uma oportunidade aproveitada pela Fluminense. Está feia a coisa. Para melhorar, tem que mudar tudo, hein? Senão vai ficar difícil. Muito bem. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Falei bastante coisa aqui que eu acho, que eu penso. E é isso. Democracia. A gente tem o direito de opinar e de se expressar. Valeu!